Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Depressão, tristeza, melancolia, apatia, coisas dessa ordem, né? No último vídeo eu tratei dessa... No último vídeo do canal, vou botar aqui se quiser olhar. Eu tratei dessa ideia de que você pode começar esse próximo ano sem metas, sem objetivos, sem uma coisa assim de produção tão forte. E aí eu abri o campo da melancolia. E eu recebi alguns textos que eu achei que era legal falar um pouco. Já falei muito sobre depressão. E a ideia de o que é depressão. Então, hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar definir o que é depressão. Entender o que a gente chama aqui nesse canal de depressão. Dentro de uma certa tradição conceitual específica. O que você pode entender como depressão. A gente vai fazer uma distinção entre três tipos de depressão. Assim, a gente poderia fazer mais, mas três eu acho que vai ser legal já para clarear algumas coisas. E a gente vai tentar pensar as saídas possíveis para cada um desses tipos de depressão. Tá? Acho que vai ser um vídeo longo. Imagino eu. Vou tentar ir com calma pelas coisas. Então, pega um café aí, uma água, um chá, sei lá. Relaxa. E vamos tentar entender isso com generosidade, calma, paciência. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá. Eu vou abrir a janela aqui que está um pouquinho. Está abafado. Calma aí. Vamos lá. Pois então, a depressão é um fenômeno assim, é um nome, é um conceito, uma condição psíquica do adoecimento, que você queira chamar, um transtorno, sei lá, como você quiser chamar aí, classificar isso, é muito recente, né? Ele tem aí, é do século XX que existe isso, né? A gente antigamente não tinha esse termo. E isso tem a ver com duas coisas. Uma mudança no nosso modo de vida, né? Que causa um tipo de sofrimento específico. E também tem a ver com uma entrada, assim, muito forte dessa conceituação médica, da medicalização na nossa vida, né? Então, antes a gente chamava isso de melancolia. Isso é um termo bem antigo, né? Lá da Grécia já tinha, né? Essa ideia, um termo bem, bem antigo. A melancolia. Inclusive, eu vou indicar já de cara para quem quiser ler, é um texto que eu já indiquei várias vezes aqui e no Florimanu, o Luto e Melancolia do Freud. Não é a perspectiva que a gente vai usar hoje aqui, é a depressão do ponto de vista da psicanálise, exatamente. A gente vai mais pelo lado da neurociência afetiva usando o Panksepp. Vou botar aí embaixo também a descrição, o Panksepp, tá? Se eu lembrar, vou lembrar, vou botar aí embaixo, vai dar certo. Bom, mas então, primeira coisa para você entender, né? Que é uma coisa, assim, recente, que está aqui rolando agora. Então, alguma coisa tem a ver com como você está vivendo e tem a ver também com a quantidade de nomes de doenças e coisas que a gente está colocando na nossa vida, né? Então, como se nada fosse, o normal foi ficando muito estreito, né? O normal mesmo que é possível de viver, assim, sem ser uma doença, um erro, um desvio, foi ficando bem pequenininho, bem magrinho, assim, bem na linha tênue. E um monte de coisas, assim, que desviam desse normal, dessa normalidade, é algum tipo de condição de adoecimento, né? De transtorno, de personalidade, sei lá o que, de tal que, bipolar, ou border, enfim, depressão, ansiedade, tal, tal, um monte de coisa e tem os remédios para isso tudo, né? Eu, eu, assim, eu não tenho nada contra os remédios em si, eu acho que os remédios várias vezes ajudam, várias vezes, eu tenho um monte de gente que eu atendo que toma remédio e eu acho que várias vezes ajuda, mas o remédio gera um desvio no pensamento, assim, na minha opinião, que é considerar que a causa dessas coisas é estritamente orgânica, biológica, é um desvio bioquímico. E muito embora a depressão seja, assim, um desvio bioquímico, tudo, todas as nossas condições psíquicas são condições bioquímicas, né? Porque a gente, o nosso cérebro é um troço bioquímico funcionando. Então, qualquer troço que esteja acontecendo com a gente, agora, eu falando, tem uma bioquímica acontecendo. Então, a depressão tem um fundo, vamos dizer assim, ou uma condição bioquímica nela rolando, né? Isso é óbvio, né? Agora, eu acho muito difícil da gente, vocês podem discordar de mim, acho que muita gente discorda, da gente considerar que a depressão seja estritamente orgânica, assim, eu acho que em alguns casos a gente até pode argumentar isso, caminhar nesse sentido, assim, eu acho que são casos bem mais raros, mas, e até porque é difícil de conseguir localizar, não, essa depressão aqui, ela é só de fundo biológico, ela não tem nada a ver com o ambiente, ela não tem nada a ver com a história dessa pessoa, ela não tem nada a ver com a vida, ela nasceu, essa pessoa nasceu com um troço lá que produz menos isso, ou aquilo, ou aquilo outro, ou mais aquilo, ou aquilo outro. Eu acho difícil, até porque, se a gente for pensar em termos genéticos, a gente vai falar, essa família tem uma tendência à depressão, ou adoecimento psíquico nessa família inteira, a gente tem isso, às vezes, né? Uma família inteira cheia de questões, isso é comum, só que uma família não é só uma genética, uma família é um ambiente, concorda? Como é que a gente consegue separar esse ambiente do que é genético? E falar, não, isso é genético, né? Então, a genética é sempre um ambiente. Então, eu costumo considerar que, sim, temos genética, temos a bioquímica necessariamente, obviamente, a gente, óbvio que a gente é genético, a gente é uma biologia, né? Mas a gente tem uma história, né? O que eu digo sempre na autoescrita, sim, sempre nos nossos trabalhos lá, é o que a gente tem que conseguir entender a história do nosso sofrimento. Então, a gente vai tentar entender aqui a depressão como uma história, uma história bioquímica, mais uma história, tá? Uma narrativa. Bom, beleza. Primeira coisa importante, se você acha aí que a depressão é só biológica e é isso, é isso, tudo bem, beleza, não vou ficar aqui brigando por conta disso, isso, tá tudo certo. Pode achar. Mas eu te daria, assim, eu diria pra você se dar uma chance de tentar entender uma história. Às vezes, a história não tá clara, mas ela tá lá, né? Às vezes, a gente tem que cavucar um pouco mais, pensar um pouco mais, pra ir percebendo o que é essa história. Pra entender essa história, vamos, então, passar pra neurociência afetiva, o Panksepp, né? pra pensar Jack Panksepp, que é o autor que talvez eu mais cite nesse canal, que é a base, o cara que inventou esse termo neurociência afetiva, pra entender o que ele considera que é a depressão, né? Que ele identifica a depressão, isso que a gente chama de depressão, em todas as espécies de mamíferos, né? Não só na gente. Então, ele vai lá considerar o Panksepp, que tem, assim, um sistema afetivo, uma estrutura no nosso corpo, no nosso cérebro, especialmente, mas de modo geral, mas assim, na ligação do nosso cérebro com o resto do nosso corpo, nosso sistema enorme aqui, funcionando. Tem um dos sistemas, são sete sistemas afetivos, que aqui a gente chama de afetos fundamentais, então, se você quiser ver esse vídeo, vai lá, os sete afetos fundamentais, pra você entender melhor o que eu vou falar. Mas pro Panksepp, são sistemas afetivos, regiões do cérebro que vão desencadear um tipo de experiência afetiva. Ativações de regiões cerebrais que vão desencadear um tipo de experiência afetiva específica, que tem a ver com uma situação na sua vida, uma situação que você está passando. E tem esse troço lá, que ele chama de panic, né? Panic grief, né? Pânico, luto. Panic grief. Que acontece com a gente, quando a gente é, especialmente filhote, com todas as espécies de mamíferos, quando a gente é separado das nossas figuras de cuidado, dos nossos pais, né? Então, todos os mamíferos, quando separados dos pais, filhotinhos, eles vão se desesperar e vão sentir dor. Dor. A dor do pânico. Quem aí tem pânico, essa dor, assim, essa impressão que você vai morrer, é isso aí que você sente quando você é separado, quando você se perde da sua mãe no mercado. Acho que é o exemplo que eu mais gosto de dar. Mas se você olhar os filhotinhos longe da mãe, eles berram desesperados. Esse trocinho aí, essa descarga de um tipo específico de opioide, que chama carpa-opioide, é uma produção endógena de bioquímica, que tem a ver com essa situação, né? Então, essa descarga, essa descarga aí é o que vai para o pânico, você desencadear a depressão. Como que isso funciona? Quando você se separa dessa sua figura de cuidado, de vínculo, uma figura de vínculo, isso é mais fácil de entender na infância, mas pensa no fim de um casamento, pensa uma morte de alguém, um luto qualquer, uma perda de alguma coisa, de um emprego, de uma cidade, de um grupo de amigos, enfim, o que seja, final de uma relação, beleza. Quando você tem essa ruptura aí acontecendo, você vai sentir dor, dor, esse pânico que você vai sentir. E aí você tem a ativação de dois sistemas, né? O panic, para o pânico, que aqui na autoscrita a gente chama da necessidade de ser amado, necessidade de vincular, de ser cuidado, de ser acolhido, de ser contornado, nesse sentido. Então, tem a ativação desse sistema que causa uma dor, né? Um desequilíbrio homeostático, como a gente diz na autoscrita, um desequilíbrio homeostático, elevando tensão nesse sistema. Como resposta, o que o nosso corpo faz? Ele ativa o seeking para o pânico, que a gente chama da necessidade de buscar. E aí você passa a procurar a sua mãe, né? Procurar aquela pessoa, mandar mensagem, ir atrás, falar, não é possível, eu vou morrer sem essa pessoa, porque de fato a impressão que você tem é de morte, né? A princípio, né? E de fato seria, e essa é a razão evolutiva disso, você tem que ter uma impressão de morte para você tentar garantir que essa pessoa não fique longe de você, porque de fato você pode morrer, entendeu? Essa é a razão de ser da evolução desse negócio, não é à toa que dói tanto, né? Mas então você ativa o buscar, você ativa o buscar e você vai atrás, você vai atrás desesperado para procurar a sua figura de vínculo. Essa é assim, vamos dizer assim, a primeira fase do panic grief, do pânico luto para o punksep. É a fase do desespero. E aí depois de um tempinho, quando você não acha a sua mãe, você não acha a sua figura de vínculo, você então, você vai entrar na fase da desesperança, né? Que a gente chama de desesperança, vamos chamar assim. O que que acontece nessa fase? O seu buscar se desliga. Por que que acontece isso? Porque você entende que você não vai achar a sua mãe, você não vai achar essa pessoa, a pessoa não vai voltar. Evolutivamente faz muito sentido que você fique quieto, porque senão alguém pega você e te leva e te faz de jantar, entendeu? Então, pensa lá no filhotinho do sei lá o que, do gatinho e tal e tal, se ele ficar miando muito alto, ele é encontrado por alguém que não é a mãe dele, se ele tentou e pode ser outra pessoa, né? E ou então ele se desvia muito do ninho, do lugar onde ele deveria estar. Então, você fica quietinho ali esperando, você já vira essa cena de criança perdida, quietinho ali esperando para ver se alguém volta, sacou? É bem isso. Então, esse momento aí, desse lugar aí, é o lugar do que a gente vai chamar de depressão. Esse lugar, depois da ruptura de vínculo, o desligamento do buscar, entendeu? Então, é bem importante que você entenda essa mecânica. Se você está aqui, nesse lugar de depressão, muito provavelmente a gente vai ter que tentar entender qual foi o vínculo que foi rompido antes. Talvez você não saiba, talvez seja uma sequência de ruptura de vínculo, talvez seja uma ruptura de fantasia de você mesmo, por exemplo. Isso no campo humano é muito mais complicado. E esse nosso trabalho aqui, tentar entender que história é essa que aconteceu aí, que você está assim, né? Mas é assim que a gente entende a depressão aqui. Isso tem tudo a ver com luto e melancolia do Freud. De um outro jeito, o Freud não entendia os sistemas afetivos como o Panksepp entende, como a neuropsicanálise hoje em dia entende, como eu entendo também. Ele pensava isso de um outro jeito. Mas o luto e melancolia, o texto dele é super legal, um texto super bonito e vale muito a pena ler para quem se interessa por isso. Tá maneiro? Então a gente mais ou menos conseguiu, assim, conceituar o que é depressão para a gente aqui, tá? E você pode concordar, discordar, falar faz sentido, não faz, mas eu não perdi ninguém, eu não perdi nada. Então, aí enfim, a gente tem que conseguir voltar atrás para entender que campos de ruptura de vínculo ou de isolamento ou de solidão, é uma palavra fundamental, né? O Panksepp pensa em exclusão social, quando ele está escrevendo isso lá, ele pensou isso em décadas de 90, 2000 e tal, 2000 e pouco, o mundo era um pouco diferente do que é hoje, mas a ideia da solidão está totalmente ligada a isso. E aqui é quando você desliga o buscar, você desliga o ir atrás. E aí a gente vai começar, já começa a pensar aqui num jeito assim, nossa primeira modalidade de depressão, eu acho que dá para pensar para a gente, que eu, eu, tem um vídeo que eu fiz um tempo atrás chamando ansiedade e apatia, eu acho, vou tentar botar aqui se eu achar, se eu lembrar, mas procura aí apatia no canal que tem a ver com isso. Mas quando você não vê mais sentido de buscar, porque você não acha onde, os vínculos não estão abertos para você, você não consegue achar vínculos, você não consegue achar vínculo em lugar nenhum. E isso tem muito a ver com as redes sociais, porque a gente vai buscando vínculo, mas vínculo não vem dali, vem só busca. Então a busca, 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 que é seeking, que é, isso aqui é dopamina, tá, o buscar é dopamina, aqui a gente tem opióide do outro lado de cá, e quando você encontra, quando você se reúne com a figura de vínculo, a gente tem uma outra descarga de um outro opióide, que é um muopióide, é uma endorfina, uma morfina endógena, por assim dizer. Então a gente tem uma descarga de prazer, mas aqui a gente tem uma elevação de um capopióide, que causa dor, causa a impressão de que você vai morrer. Tá, mas aqui você tem esse buscar, dopamina, dopamina, mas aí quando você não consegue encontrar nada, nenhuma figura de vínculo, esse buscar vai perdendo o sentido. Então você vai, a gente entra ali nesse nosso primeiro campo de depressão, assim, que a gente pode falar que é uma ideia de apatia, né? Eu não tenho ânimo pra nada, vontade de nada, prazer em nada, né? Fantasia com nada, não consigo imaginar nada. Nada é possível pra mim, porque não vai ter prazer, não vai ter encontro, não vai ter acolhimento, não vai ter. Então é essa apatia aí que tá ligada ao desligamento do buscar, né? Então um sintoma de depressão que a gente pode identificar é quando muito fortemente você não encontra sentido nenhum em buscar, né? Buscar o quê? Pra quê? Pra que tudo isso afinal? No nosso mundo de hoje, como eu disse no vídeo passado, faz muito sentido você pensar isso, né? Então uma certa apatia agora, ou melancolia, como eu coloquei na semana passada, faz todo sentido, não é adoecimento, é noção de realidade, né? Então se você tá apático agora, talvez você não esteja doente, talvez você esteja percebendo o mundo, entendeu? Então calma com se autodiagnosticar, se olha aí e pensa que talvez faça sentido, você tá falando, putz, ômicron agora não é possível, caraca. Eu não sei, por exemplo, se você tá vendo esse vídeo aí daqui a um ano, eu tô gravando ele agora em janeiro de 2022. Como é que tá o mundo aí, né? Me diz, me conta daí. Enfim, mas então esse primeiro desenho de depressão que tem a ver com o desligamento do buscar, né? Esse é muito simples. Um segundo tipo de depressão que a gente pode pensar, que tem a ver com esse aqui também, que é a depressão ansiosa. Aí rola uma parada, sem querer fazer uma crítica assim aos psiquiatras, porque tem psiquiatras muito bons, como em todo lugar tem psiquiatras muito bons, muito ruins, psiquiatras e tal, terapeutas de outras ordens, enfim, tudo bem. Mas tem uma certa confusão muito frequente entre a ansiedade e o pânico, né? Uma confusão que a gente faz. Aqui a gente vai, assim, por rigor, tentar diferenciar. Pânico tem a ver com ruptura de vínculo, ansiedade, lato senso, tem a ver com uma ameaça, tem a ver com medo, tem a ver com um outro sistema afetivo que tem a ver com medo. O que acontece aí? Como é que a gente pode entender isso? Eu fiz um vídeo sobre ansiedade também, vou tentar lembrar de botar aqui, mas se você botar ansiedade, tem um vídeo maior sobre isso. Tá bom. Mas aí então, o que seria essa depressão ansiosa? Como é que a gente pode entender? Acho que tem vários jeitos, porque a gente confunde pânico com ansiedade. Então, muitas vezes você está, na verdade, com pânico e você está chamando de depressão ansiosa. O pânico tem a ver com essa ruptura de vínculo, que está voltando aí em você, que você está se sentindo muito sozinho. Então, se a sua ansiedade tem a ver com a impressão de solidão, de angústia, de solidão, de medo de estar só, a gente está falando disso aqui. Se a sua ansiedade tem a ver com ameaças, tem a ver com a impressão de que você não dá conta do mundo por conta, talvez, dessa apatia, dessa sua incapacidade de produção tão intensa. Você não dá conta do mundo. Então, por isso, o mundo te ameaça, te demanda, te cobra aquele e-mail, aquela ligação, aquele chefe, aquelas pessoas, aquele negócio todo. Então, por você não dar conta da roda do mundo, do jeito que ela roda do hamster, então, o mundo inteiro passa a ser uma origem de ameaças possíveis. Isso é um jeito fácil de entender. Não é só isso, mas isso é um jeito fácil de pensar. Então, se você está falando que você tem depressão ansiosa, tenta diferenciar aí, que é um trabalho também que a gente faz na autossíntica sempre, é assim, o que que você está chamando de ansiedade, né? Ansiedade, a gente está falando desses campos aqui do pânico, que tem a ver com a ruptura de perder, de se desvincular, de romper, ou a gente está falando desses campos aqui de medo do que pode vir de lá. Muitas vezes, nesse nosso mundo neoliberal, ultraprodutivo, não sei o que e tal, o mundo vira uma grande ameaça se você está apático, se você está abaixo do que você teria que produzir, sacou? Então, esse é um jeito importante de entender a depressão ansiosa. Tem um outro jeito de entender a depressão ansiosa, um pouquinho mais complicado, mas que tem a ver muito com as redes, né? Que você fica rodando no seeking aqui, no buscar aqui, na necessidade de buscar, no celular, né? E não fecha, você não encontra nenhuma recompensa de vinculação. Então, você está solitário, ou seja, rompido o vínculo, você entra no buscar, busca, 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 busca e não encontra. Mas o buscar não desliga, vamos dizer assim. E esse buscar é experimentado com uma ansiedade. Você não consegue parar, a mandíbula trava, você está ali muito constantemente naquele negócio buscando alguma coisa. Então, talvez o buscar não tenha se desligado exatamente ainda, mas você está aqui já sem vínculo, né? Então, a gente está num lugar que, na neurociência afetiva do pânico, sempre não estava previsto. porque ele não estava pensando na dependência das redes, por exemplo, que é uma realidade muito forte hoje em dia, né? Muito forte, mesmo assim. Aliás, a gente podia falar só sobre isso. Tem um outro vídeo sobre isso, aqui, sobre os aplicativos e tal. O detalhe que não te contaram sobre os aplicativos. Tentar lembrar de botar, mas se não, procura aí, aplicativos. Vai aparecer aí. Tem muito vídeo, né? Tem muito vídeo sobre tudo que é coisa. Mas, enfim, beleza. Vamos para o último tipo de depressão. E depois a gente tenta voltar para entender quais são as três saídas possíveis, que são um pouco óbvias, na verdade. Mas, se você conseguir chegar até aqui, já está bom. Já talvez ajude. O último tipo de depressão é um tipo de depressão que eu chamo de depressão autopunitiva, que é muito frequente também. que, assim, você, então, acha que o vínculo se rompeu, você foi abandonado. Abandonado, então, você já faz uma passagem, né? Da ruptura de vínculo, da solidão, para o abandono. O abandono, essa condenação à solidão. Por que você merece? Porque você não é bom o bastante, porque você é inadequado, porque você é feio, bobo, chato, burro, o que quer que seja, que você diz para você mesmo. E aí você, então, passa a se punir por estar só. Porque, de alguma forma, você não consegue contemplar a ideia de que a solidão seja uma condição, assim, que está dada para tanta gente. Você acha que tem uma coisa de errado com você. Isso tem a ver com uma coisa que você provavelmente aprendeu lá atrás, de que os seus abandonos ali, que você entendeu como abandonos, pelo menos, né? Não, de fato, necessariamente abandonos. Tinham a ver com algum defeito seu, alguma falha sua, alguma falta sua. Então, você tentava construir a fantasia de que você podia evitar esses abandonos, se você fosse melhor, se você fosse mais alguma coisa. O que gera as compulsões todas, né? De, vamos dizer assim, ideal do eu. Se eu for melhor, eu consigo não ser abandonado. Mas isso é um outro assunto. Tem o ideal do eu também, se você quiser assistir. A gente fala muito sobre isso aqui. Mas, então, na depressão autopunitiva, você começa a se convencer de que o erro é você estar sozinho porque você realmente é um idiota, você não merece ninguém e tudo mais. E aí tem uma presença de super-ego, assim, né? Que a gente fala na psicanálise, muito forte, né? Então, você entende que você realmente merecia estar só. Esses três ou quatro tipos que eu falei aqui, mas vamos dizer três, eles podem estar relacionados, né? Você pode desviar de um para o outro, flutuar entre um e outro, assim. Eu só estou determinando assim para você conseguir entender. Sei lá, reconhecer um pouquinho melhor. Nessa dinâmica de autopunição, que lá para a psicanálise estaria ligada à pulsão de morte, voltada para si mesmo, né? Aqui a gente entende como a raiva, né? A necessidade de brigar com você mesmo. Porque com quem que a gente briga, né? A gente briga com a figura que impede o nosso vínculo, né? A gente precisa de vínculo, alguém impede o nosso vínculo. Pode ser a nossa mãe que vai embora e a gente briga com ela. Mas se você inverte isso e passa a achar que a culpa de não ter vínculo é sua mesmo, então você vai brigar com você, né? Então a necessidade de brigar, ou para o punk, o rage system, o sistema do rage para ele, se volta para você mesmo, se internaliza nesse sentido. Se redobra sobre você. Então essa seria a última maneira de experimentar, das nossas três. Bom, legal. Dito isso, como é que a gente pode pensar em saídas para isso, né? Aqui tem uma coisa, só para voltar aqui, antes de chegar na saída, na ideia de apatia, que vai ter a ver com a saída que eu vou falar. A apatia, muitas vezes na nossa vida, a primeira noção de depressão que a gente estava falando, tem a ver com esse buscar, né? Que não está mais funcionando. Isso tem tudo a ver, várias vezes, esqueci de falar na hora que eu estava falando lá, com uma ausência de sentido, né? Assim, a gente não está encontrando sentido, não está encontrando acolhimento, mas não está encontrando sentido. Por isso que tantas vezes a religião ajuda, por exemplo, né? Ou grupos, enfim, lugares de identificação, né? Quando você cria identificação, né? Como, por exemplo, esse canal aqui ajuda tanta gente, eu acho. Eu tenho essa ideia. Que você cria um campo de identificação, de alguma forma. Mas quando você trabalha, e aí tem a ver com burnout, que é um outro assunto. Trabalha, 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 trabalha. Tem que trabalhar. Só que você não vê sentido naquilo. Você não vê sentido nenhum naquele trabalho. Então, naquela sua atividade, na sua vida, em última análise. Então, o buscar, o próprio buscar, vai ficando esvaziado. Então, isso é uma... Isso causa apatia também, porque você não encontra o porquê do buscar. Mas você continua tendo que buscar, porque você está obrigado a... Para produzir dinheiro, para ser aceito, para ser, enfim, reconhecido, o que quer que seja, né? Mas você não encontra sentido em si no buscar. Sua vida não tem sentido, né? Não que a vida tenha um sentido em si, mas a gente pode produzir sentido para elas, né? Para elas, né? Para a sua e para mim, para a nossa vida. Mas, enfim. Então, aqui, a gente pode pensar que a primeira coisa importantíssima para enfrentar tudo isso é buscar campos de vínculo. Você não vai conseguir sair da depressão tendo sucesso. Conseguindo dinheiro, ou fazendo sei lá o quê, ou não vai. Você pode viajar, você pode... Tudo isso pode ser legal? Pode. Mas a gente está falando de sistemas de vínculo, né? De acolhimento, de necessidade de ser amado. Isso tem a ver com amor romântico? Não, não tem. Tem a ver com lugares onde você se sinta acolhido, e pertencente, e identificado. Um lugar, assim, um grupo, pessoas que você tem a impressão que te compreendam. Essa é a coisa mais importante para tudo isso que eu falei adiante, né? Então, essa é a primeiríssima coisa para enfrentar a depressão. A segunda coisa é conseguir produzir sentidos para a sua existência, de alguma forma. Que várias vezes tem a ver com essa primeira coisa, né? Então, você consegue encontrar grupos que jogam baralho. Foda-se, ótimo, baralho, tudo bem. É ruim, é bobo? Não. Se você encontra sentido ali, que nas quintas-feiras à tarde você faça dança de salão, joga baralho, ou, enfim, faça dança contemporânea, ou jardinagem, ou um clube de leitura, não interessa. Se você consegue encontrar algum sentido naquilo, sentido no sentido de que aquilo te traz algum tipo de recompensa, algum tipo de retorno, algum tipo de experiência de satisfação, você consegue construir um sentido para aquilo. Sentido é uma palavra maravilhosa, né? Porque sentir sentido, né? Então, enfim, se você consegue experimentar aquilo como algo que fez sentido, tudo bem. Então, acolhimento e produção de sentido, né? Essa é para enfrentar a apatia. E aí tem uma coisa muito importante que é assim, e aí vai entrar na autopunição, né? E na depressão ansiosa também. Porque se você está vivendo uma realidade que te demanda tanto e você não consegue dar conta dela, é muito provável que você vá produzindo uma depressão ansiosa, né? Então, como é que você consegue... Entende? Porque você não está conseguindo dar conta daquilo. Então, você... Ou um burnout, né? Mas você vai... Como é que você faz para conseguir transformar a sua realidade, para que a centralidade dela não seja a produção, mas seja sim o acolhimento, o entendimento de vínculo e de sentido. Vínculo e sentido, e não produção. Produção e consumo, né? São os valores com os quais a gente vibra mais, talvez, hoje em dia. Então, quanto menos a sua vida estiver pautada na lógica de produção, se possível, né? Porque a gente tem o dinheiro, claro, eu sei. Mas se você consegue relativizar isso um pouquinho ou não consegue, né? Então, nesse sentido, a ameaça do mundo que te demanda produzir tende a diminuir um pouquinho. Isso tem a ver também com a fantasia, que talvez você tenha, de que você tem que produzir muito para ser amado, né? Então, é uma outra volta que a gente pode fazer. Não, eu tenho que ser muito bem sucedido para ser amado. Outro assunto, muito importante para cá também. Tem, de novo, a ver com o ideal do eu, quem você acha que tem que ser para ser amado, né? Que é um conceito que a gente sempre usa. E tem também a ver com essa lógica de autopunição. Eu estou excluído, isolado, porque eu não sou bom o bastante, né? Que se rebate aí, então você passa a produzir mais. Então, isso tudo se relaciona. Veja, eu preciso ser bem sucedido para ser amado, né? É porque eu sou um idiota, não sou bom o bastante, né? Me puno aqui. Então, eu tento produzir, mas eu não dou conta. E aí, me sinto muito mal, ansioso com isso, por não dar conta. E acabo desligando o meu sistema e ficando apático. Então, mais culpado, me punindo mais e mais ansioso. Então, tudo isso circula, né? Então, estão entendendo como isso tudo se conecta, né? A ansiedade, a punição, a apatia, né? E essa demanda intensa. Então, conseguir construir campos de vínculo possíveis com pessoas e lugares que não demandem o seu sucesso para que você possa ser aceito. Se num lugar você tem que ser bem sucedido, incrível e tal, e bonito, e jovem, e magro, e rico, e sei o que é, e ter pós-doutorado, e o que é que seja, para ser aceito, esse lugar não te faz bem, não vai fazer bem para ninguém, eu acho, né? Então, enfim, talvez faça em algum grau de alguém que está lá muito enfiado no seu ideal do eu. Mas, então, é achar lugares que te aceitem como vinculação, como reconhecimento, sem que você precise de tudo isso, né? E produzir atividades para você que tenham sentido, né? Que cheguem em algum lugar. Então, por exemplo, você trabalha num banco, ótimo, você trabalha num banco, que bosta, né? Legal, não é muito legal trabalhar num banco, imagino eu. Mas, é o que você pode fazer, é o emprego que você tem, beleza. Mas, você consegue produzir alguma relação de vinculação com as pessoas desse banco? Não consegue. Fora daí, você consegue produzir alguma experiência de vínculo, de identificação, de atividade que te dê vinculação, né? Que te dê sentido, que dê algum sentido para a sua existência? E assim você vai. Então, resumindo, vínculo, produção de sentido e enfrentamento da lógica neoliberal, né? Mas, na base de tudo, mais importante, vínculo. E, pelo amor de Deus, você não vai achar vínculo no seu celular, tá? Não vai conseguir, não vai dar certo. Então, era mais ou menos isso, espero ter ajudado. Se você quer entender melhor como que a sua depressão se montou, né? Como que ela aconteceu, que rupturas foram essas que talvez você não esteja vendo, eu te convido a participar da autoescrita, já botei, vou botar aí embaixo também. É um processo de pesquisa que se utiliza da neurociência afetiva, da psicanálise e da narrativa. A gente tem várias práticas de escrita para perceber como que as suas necessidades afetivas estão ou não estão sendo satisfeitas na sua vida e por quê. E a gente se encontra todos os sábados nas lives para tirar as dúvidas. Eu trato das dúvidas das pessoas para tentar ajudar a gente a entender, para a gente tentar chegar a lugares mais interessantes, assim, né? Tentar sair um pouco dessas repetições aqui de, ah, se eu trabalhar mais vai dar certo você aceito. Não vai, não é isso. Então, eu convido você a procurar a autoescrita. E está aí na descrição, mas já botei o link também. E quando eu acabar de falar vai aparecer aqui no meiozinho, bem aqui na minha cara, vai aparecer. Percurso da autoescrita, tá bom? Até lá. Tchau, gente. Gente, tinha acabado de gravar o vídeo já e percebi que eu não tinha falado uma coisa super importante. Sobre a depressão autopunitiva. Estava guardando as coisas e já tive que montar de novo. O que que acontece? Qual que é a saída para isso, né? É das mais difíceis, eu acho, né? Porque o resto, enfim, é complexo. Mas se você internalizou, introjetou, a palavra que você quiser usar, a ideia de que você é o culpado pelo seu abandono, que é uma noção muito frequente na nossa vida, que a gente se convence disso, né? Até porque assim a gente poderia evitar o nosso abandono de alguma forma, né? Então, é muito tradicional isso, essa ideia de que você está errado, inadequado e tal. O trabalho que você tem que fazer, e isso é o trabalho talvez mais importante, é localizar essa narrativa, onde que ela foi construída, onde que você montou esses episódios de memória aí, que justificam o seu abandono por alguma falha sua. Ter muita clareza deles, e esse é o nosso trabalho, exatamente esse é o nosso trabalho. Ter muita clareza deles, dos elementos que compõem esses episódios, de que cara eles têm, como que você introjetou essa noção ao longo da sua vida, porque não é um trauma, só é uma história inteira, né? Então, como que isso se deu? Para que você consiga, aos poucos, tentar experimentar vivências no presente, que não sejam repetições daquilo, né? Então, para que você possa tentar outras saídas aqui, e para que você consiga diferenciar as suas relações atuais das relações traumáticas, de origem de trauma, vamos dizer assim. Então, resumindo, para que você consiga perceber que a sua amiga, o seu amigo de agora, o seu namorado, o seu namorado, não são iguais ao seu pai, a sua mãe, que te causaram isso, ou aquele pessoal da escola que te excluiu e tal. Então, é um trabalho de entendimento muito sério do que foi essa construção de narrativa, de inadequação, e qual que é a diferença disso no presente, e qual a diferença você pode fazer disso no presente. É um processo complexo, difícil de fazer, assim, vamos dizer, trabalhoso, mas possível, totalmente possível, tá? Enfim, voltei para falar isso. Tinha acabado, mas voltei. Tomara que alguém tenha ficado até aqui agora, né? Bom, enfim, agora vai aparecer o negócio da auto-escrita aqui, para você ver, tá? Tchau, gente. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.